Meu bispo, tem um testemunho aqui muito forte através da arca e do poder de Deus. Essa mãe aqui tá chorando. Por que a senhora tá chorando, querida? Eu estive aqui tem uns 15 dias e meu filho teve tumor no pé. Aí tirou, teve um tumor que tomou 70% do pé dele. Aí tirou, só que ele contraiu uma bactéria e fez uma segunda cirurgia. Aí numa quinta-feira eu fui, a médica disse, Ô mãe, não vai ter jeito, vai ter que fazer o terceiro dia. Aí eu desmaiei, foi uma coisa horrível. A notícia mexeu tanto com a senhora que a senhora desmaiou. Eu fiquei toda torta, foi horrível. Aí na sexta eu trouxe ele, eu disse, Ô Cacá, você não vai pra escola, você vai pra igreja, tá? Minha mãe, eu vou. Eu lembro dele. Lembra, ele subiu aí. Eu orei você, eu dei um abraço em você, não foi isso? Isso, foi. Eu trouxe ele na sexta, o senhor orou e disse assim, Jesus vai te curar. Eu peguei a arca, botei o nome dele e fui pra casa. Na sexta, na terça eu peguei o exame, mandei pra médica a foto. Ela disse, não, tem jeito, vai ter que operar. Terça-feira, mas eu continuei na minha fé. Terça-feira de semana passada, quando foi ontem, ele foi pra mesma médica, com o mesmo exame. Ela disse, não, ele não vai operar, ele tá curado, que isso aqui não é o inferno, isso é o meu. Subam aqui. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tenho um sorriso te esperando quando eu exige. Eu lembro de ti, eu dei um abraço em você aqui em cima, e aí eu falei que você ia ser curado. Deus é muito fiel, né, gente? Olha, a senhora tá chorando também, é o quê? É tia? Eu sou, e minha irmã veio através de mim. Ela entrou de férias, eu disse, você precisa ir lá. Aí vim, ela disse, vamos. Vimos nós duas a primeira vez, depois a gente trouxe ele, na certeza de que ele ia receber a cura. A senhora tá feliz. Demais, demais. Eu vou te falar uma coisa. Escute, tem coisas que só Deus é capaz de fazer. Eu vim pensando hoje isso de manhã. O dinheiro pode comprar o remédio, mas muitas vezes não compra a cura. Tem coisas que só Deus é capaz de fazer. Diga, querido. E ainda em oração, mesmo a médica dizendo que ele ia ter que operar novamente, o senhor revelou a ela, e ela anotou em um caderno como prova, ela anotou a data e o horário que o senhor disse a ela que ele não ia mais operar. Eu entreguei uma revelação pra senhora e mandei a senhora escrever. Não, eu ouvi seus vídeos e fiz a oração. O senhor falou comigo, eu vou curar sem cirurgia. Anote a data e o horário. E a médica tinha dito que ele ia operar. Eu não rasguei. Deixei ontem. A mesma médica disse a mim que ele não vai operar. Vai dar glória a Deus ou vai ficar de boca fechada? Esse é o Deus chamado Jeová Rafa. O Deus que cura. Hoje agora é um abraço para comemorar a sua vitória e o seu milagre. Deus é fiel. Deus é contigo, querido. Em nome de Jesus. Tá feliz, não é mãe? Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente. E a senhora foi um anjo na vida da sua irmã pra trazer ela aqui e o seu sobrinho aqui. Deus te abençoe, viu?